Música E aí galera do site Saúde Frugal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner Vasconcelos Menzori E este é o meu depoimento para vocês aí conhecerem mais uma história de sucesso Que também teve início naquela mesma decisão muito importante Que todos nós aqui resolvemos tomar um dia Que foi a de abraçar definitivamente, de forma muito séria O estilo de vida vegano, crudivorista E para quem ainda não sabe o que é o crudivorismo Fica aqui com a gente mais um pouquinho nesse vídeo Que você já já vai descobrir o tesouro que te espera por trás desse estilo de vida Em primeiro lugar eu quero agradecer o Eduardo Coraça do site Saúde Frugal Que me deu a oportunidade de compartilhar aqui com vocês a minha história Eduardo, muito obrigado pela oportunidade E pelo trabalho que você vem fazendo aí junto de toda essa galera bonita Que precisa de informação, de educação e de conhecimento Nas áreas que envolvem aí toda essa questão nutricional A questão do veganismo E de uma dieta vegetariana autêntica mesmo Baseada exclusivamente em alimentos do reino vegetal E no nosso caso especificamente uma dieta crua Que inclui somente alimentos em seu estado natural Bom, vamos lá então Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história Que em certo momento vai passar pelo contato com o Saúde Frugal Eu sou natural de São Paulo, capital E desde que eu nasci em 1985 Até eu sair da sombra das asas da minha mãe Eu tive uma alimentação muito bem controlada E bastante saudável Graças justamente a minha mãe Que segurava as rédeas bem firme No entanto, quando eu me emancipei Por volta dos 16 anos Eu comecei a comer desregradamente Em quantidades absurdas Por exemplo, numa refeição só Eu comia 5 miojos Com pacote de salsicha E 5 colheres de sopa de maionese caseira Hambúrguer, pizza, carne, queijo, lanches, enfim Tudo aquilo que os gringos chamam de junk food Comida lixo, calorias vazias, calorias fantasma Foi então que Dos 76 kg que eu tinha de saúde na balança Tendo então 1,74 m de altura Eu engordei paulatinamente Para 111,4 kg de lamentação Em outras palavras Eu adicionei ao meu corpo Mais de 35 kg de sobrepeso Durante esses longos 13 anos Foi um processo lento Muito bem feito O trabalho foi intenso Consistente Estocando gordura Armazenando gordura no meu corpo Enfim Foi desse jeito Que eu saí disso aqui Com 16 anos de idade Para isso aqui Com 29 anos de idade 38% de todo o meu peso na balança Era só gordura E aí é óbvio né Não demorou muito Para no dia 14 de outubro de 2015 Ou seja, poucos meses atrás Lembrando aí que hoje é dia 26 de março de 2016 Eu fui levado às pressas para o hospital Com suspeita de infarto Eu tinha conseguido chegar em um estado de saúde Simplesmente deplorável Dantesco A realidade De que uma mudança radical Precisava acontecer na minha vida Era um fato Simplesmente irrefragável Vocês podem ver nos meus exames Que eu coloquei aí para vocês Que a minha glicose em jejum Para quem não sabe o que é glicose em jejum É um dos índices do sangue Que são analisados para descobrir Se uma pessoa tem diabetes Entendeu? Minha glicose em jejum Que de uma pessoa normal Deve estar no máximo 100 Estava dando 260 Ou seja, bem mais do que o dobro Do ideal Minha hemoglobina glicada Que é mais um índice analisado no sangue Para saber se uma pessoa É diabética ou não Estava em 10,6 Quando que uma pessoa normal Deve estar em no máximo 6,4 Ou seja, eu estava 165% do que eu deveria estar E o meu índice mais alarmante De todos do meu sangue Era o triglicérides O desejável É que o triglicérides Esteja em no máximo 149% Para uma pessoa saudável O meu estava 10 vezes mais Estava 1432% Ou seja, quase 1000% Do que realmente deveria estar Mano, isso é risco iminente de morte E não é a toa Que um dos médicos Que me atendeu naquela noite No pronto socorro Sussurrou para um dos outros médicos E disse Falou assim Cara, o exame de sangue Desse cara está demorando Horrores para ser apurado Porque a quantidade De gordura suspensa ali Parece que o sangue dele Virou azeite E um outro médico ainda Me perguntou naquela noite Se eu tinha comido uma porcada Antes de ir parar no hospital Uma feijoada bem completa Mas não Na verdade Era o meu corpo Que estava totalmente doente Completamente desregulado Literalmente Falecendo Eu ouvi de dois médicos Que me atenderam na época Que No passado Eles já tinham Atendido pessoas Nas mesmas condições Que eu Ou até às vezes Menos severas Do que a minha E que a pessoa morreu Dentro dos 7 dias E Se eu estou aqui hoje Para te contar É porque é algo Extremamente eficaz Algo fenomenalmente poderoso Aconteceu na minha vida Além de eu crer que Deus Teve misericórdia de mim Me deu mais uma chance De viver Eu tomei a seguinte decisão Eu vou mudar Completamente A forma como eu me alimento A minha sorte É que Dois anos antes De eu ir parar no hospital Visualizou Dois anos antes Eu tinha me deparado Com um vídeo No Youtube Que era o vídeo De uma reportagem Que tinha passado na TV E ali eram mostradas Algumas pessoas Que vinham se alimentando Somente de vegetais Mas primordialmente De frutos E eu gostei muito Dessa ideia Inclusive Dentro dessas pessoas Que apareceram Apareceu o Eduardo Coraz Que foi apresentado Como autor de livros Palestrante Até como um chefe Sofisticado De cozinha frugívora Né Então eu fui em busca De saber mais Sobre tudo isso Foi quando Na virada de 2012 Para 2013 Eu conheci o Veganismo E mais especificamente O veganismo cru Tá Que envolve O consumo primário De frutas Secundário De legumes E verduras E terciário De algumas sementes E nozes Ou seja Comigo a coisa foi Direta de uma dieta Convencional Para uma dieta Crudivorista Tudo isso Dois anos antes De eu pesar 111 quilos Na balança E ir parar no hospital Tá bom Enfim Eu comecei a experimentar A dieta Tentava uma semana Semana tinha sucesso Dois dias Né Tentava três semanas Falhava quatro semanas Me levantava por um mês Caia por seis meses E foi justamente Por causa disso De uma dieta Super mal planejada Que eu sempre tinha Recaídas E consequentemente Acabava voltando Correndo para os lanches Para hambúrguer Junk food E assim foi Até eu ir parar No hospital Foi ali Quando internado No hospital Já convencido Do veganismo E ciente De tudo que eu tinha Que fazer Eu resolvi tomar Uma decisão Absoluta E definitiva Na minha vida alimentar Eu já sabia O que eu tinha que fazer Eu já tinha assistido Dezenas de vídeos E documentários Eu tinha me inscrito Em vários canais Crudivoristas No Youtube Já tinha lido inteiro O livro do Dr. Douglas Graham Eu não tinha mais desculpa Eu sabia exatamente O que eu deveria fazer E como fazer Porque eu já tinha Vivido dois anos Tentando Aprendendo Decifrando a dieta Enfim Tomei a decisão cabal Do dia seguinte Em diante Do ocorrido Finalmente De uma vez por todas E agora Pra ficar Eu levei a sério A dieta vegana Frugívora Crudista De alto consumo De carboidratos Baixíssimo consumo De lipídios Conhecida também Por aí como High carb Low fat Raw vegan diet Né Ou dieta 80-10-10 Cara Era isso Ou morrer E aí Eu nem preciso falar O que aconteceu Né Meu triglicérides Que estava em 1432 Voltou pra 137 Ou seja Dentro do desejável Minha glicose em jejum Voltou dos 260 Pra 89 Isto é Dentro do desejável E minha hemoglobina glicada Voltou dos 10,6 Pros 5,6 Ou seja Dentro do desejável Minha gordura corporal Baixou 22% Ou seja 38% A 16% Ela foi E O que é considerado Bem saudável Até hoje 16% Perdi 28kg de gordura E ganhei 6kg de massa Tudo em 4 meses Tá De dieta O que é verdadeiramente Surpreendente Eu não tenho mais sono Durante o dia No período da tarde Minha disposição física Durante o dia É completamente outra É óbvio Gente Eu não preciso ficar andando Com 28kg de gordura a mais Pesando nas minhas costas Por onde quer que eu vá Eu tinha umas estranhices Tipo assim A minha narina interna Ela secava E me incomodava De acordo com o clima Especialmente durante a madrugada Enquanto eu dormia Tá Isso já não existe mais Várias questões sexuais Também melhoraram tremendamente Tá O meu sentido de alerta É outro Me sinto muito mais atento Às coisas ao meu redor agora Tá Minha dor nas costas diária Que eu sentia sempre Que eu acordava de manhã Já era Tá Coceiras e manchas Que eu tinha pela pele Que eu nem imaginava Que pudessem ter alguma coisa A ver com a minha alimentação Sumiram Minha voz mudou Desembargou Minhas roupas antigas De 6 a 10 anos atrás Que eu nunca joguei fora Hoje eu posso voltar A usá-las perfeitamente Porque elas me servem melhor hoje Do que elas serviam Na época em que elas eram novas Enfim Não há palavras Que se ajuntem E descrevam O total das melhorias Que eu estou experimentando Após adotar uma dieta Como essa Vegetariana Ou seja Baseada exclusivamente Em alimentos do reino vegetal Crude e vorista Somente alimentos crus Frude e vorista Sendo a base Das minhas calorias 90% no mínimo Proveniente das frutas E 80 a 10 a 10 Ou seja Buscando fazer um fechamento diário Do balanço caloronutriente Da seguinte forma 80% das minhas calorias Provenientes De carboidratos 10% Originárias De Proteínas E 10% Advinda De lipídio É exatamente isso Cara Eu consumi 80% De carboidratos Por isso Que a dieta É chamada De High carb Low fat Raw vegan High carb Eu emagreci assim Comendo Predominantemente Carboidratos Por dia Eu consumo De 3 a 4 mil Calorias E ainda assim Eu ainda Estou Emagrecendo Bom Essa É a história De como uma mudança De estilo de vida Pode te livrar Da morte Como livrou Livrou o pobre eu Aqui De bater as botas Em pleno 30 anos De idade E aí deixar minha esposa Chateada Viúva Meus pais Desgostosos E todos os meus amigos Tristes com a minha morte Mas não Eu escolhi viver E escolhi me tornar Vegano Crude e vorista 80 a 10 E viver E é isso É isso que eu tenho experimentado Nos últimos 4 meses De crude e vorismo Tá bom? Gostaria de chamar agora Minha mãe aqui Pra ela testificar Pra vocês um pouco Tudo isso aqui que eu falei Ela vai falar se é verdade Se não é tudo isso aqui Né mãe? Ó, essa aqui é a Geni Minha mãe amada Muito bom estar aqui Com vocês E Especialmente pra Confirmar tudo Que o Wagner tá dizendo Realmente Foi Muito bom O que aconteceu com ele Lembrando que Desde que ele nasceu Eu conheço Como Bastante guloso Né? Na hora de mamar Ele tinha que Ser trocado imediatamente De uma mama pra outra Porque senão ele Fazia um farfro Legal O que mais? E é isso gente Só que depois disso Eu Perdi o controle da situação Eu não tenho superpoderes E ele Infelizmente Pegou as rédeas Que estavam na minha mão E passou pra ele E se transformou Numa maravilha De um porco barrigudo Com todo respeito Aos porcos Né? Mas Ele conseguiu Graças a essa Programação Reverter toda a situação E Dar essa alegria Pra mãe E pra todos Né? A sua volta E é um prazer Poder falar isso pra vocês E vale lembrar Que eu Comecei a comer carne Só depois dos 20 anos Que eu acho que Eu deveria ter Também utilizado isso Como incentivo Para os meus filhos Legal Um abraço Obrigado viu mãe Obrigado pelo seu depoimento E é isso galera O Eduardo também pediu Pra que eu Compartilhasse com vocês Um pouquinho de como é A minha dieta Né? Então vamos lá O que eu como No grosso dos meus dias é Melão Melancia Banana Mamão Manga Alface Pepino Tomate E cebola As únicas coisas Um pouquinho diferentes Que eu arrumo Pra completar Essa questão nutricional Da minha dieta Pra não deixar faltar nada São algumas gorduras Como por exemplo O amendoim A semente de chia Né? E a macadâmia Que é muito comum Aqui na região de Bauru Especialmente perto De dois corrigos ali Que é o É o mercado negro Da macadâmia E o trigo Também que me fornece Bastante proteína Carboidrato E fibra Né? Esses são os misteriosos E raros alimentos Que você tem de comer Se você quiser ter um resultado Drástico De melhora Na sua saúde E no seu peso Tá? Que mercado Que não tem tudo isso Gente? Ou seja Não tem desculpa Tudo isso é muito barato Comum E especialmente Se você comparar A notinha fiscal lá De uma compra convencional Que inclui carne Que inclui carne Ovo Leite Alimentos industrializados E superfaturados Com um Com a notinha De uma compra frugível É mais barato Beleza? É isso O segredo Na verdade Que não é nenhum segredo Ele sempre esteve escondido Lá na quitanda O segredo Sempre foi vivido Em grande parte Pelos nossos avós Pelos nossos bisavós E sempre foi repetido Pelos nossos pais Muitas vezes Que às vezes Nem eles Levassem a sério O segredo é Coma as verduras Coma as frutas Tá certo galera? Agradeço mais uma vez Ao Eduardo Coraz Pela oportunidade Eu vou deixar um contato Meu aqui na tela Pra quem quiser me adicionar E mandar um e-mail Pode chegar Ele pode chegar Chegando que eu adoro Bater um papo Não sou nenhum guru Sabe tudo Mas eu já decifrei A dieta frugívora E vegana E crua Ou seja Eu posso sim Te ajudar com alguma coisa Ou no mínimo Te encorajar A tentar Tentar ou prosseguir Firme nessa caminhada Um abraço a todos Esse foi o Wagner Vasconcelos Meizore Pobre e Vegano E desejo a todos Muita saúde E muitos objetivos Pessoais alcançados E não se esqueça Gostou do vídeo? Dê um like aqui no Youtube Dê um like na fanpage Do Saúde Frugal Lá no Facebook Não se esqueça De se inscrever no canal E se inscreva na mala direta Do site e do blog E fique ligado Para não perder O próximo episódio do canal E até a gente se vê de novo Muita saúde frugal Até mais E até a gente se inscrever no canal